Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Esse é mais um quadro que nós criamos com muito carinho para interagir com vocês. E para participar é muito simples, basta seguir, é isso mesmo. Siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro de toda a nossa programação, inclusive a do Quiz MPP. Então, não quer perder nada aqui no nosso canal? Siga-nos nas nossas redes sociais. Beleza? Agora, papo foi dado, agora direto ao ponto. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e se embora. Estudo das taxas com o método MPP. Vamos à correção do nosso Quiz. Olha aí a questão. Primeira coisa que você tem que fazer na questão, vamos lá, agora está valendo, é interpretar. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Vamos lá, repetindo, sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Uma loja oferece duas opções de pagamento na compra de uma bicicleta. R$ 200,00 a vista ou a prazo em duas prestações mensais iguais a R$ 120,00, sendo a primeira delas no ato da compra. Tomando-se a opção de pagamento à vista como referência, a taxa mensal de juros cobrada pela loja na venda a prazo é... Então, família, primeira coisa que o aluno fica aí, né? Boladão. O aluno fica boladão na questão. Primeira coisa que já buga, né? O aluno fica bugado. Pô, Marcão, é juros simples ou juros compostos? Nesse caso aqui, tanto faz. Eu falo muito isso nas minhas aulas. Nesse caso aqui, tanto faz. Por quê? Para um período igual a 1, o juros simples é igual aos juros compostos. Então, se você usar o simples ou se você usar o composto, vai dar a mesma coisa. É indiferente. Nesse caso, eu vou optar pelos juros simples. Eu gosto sempre de usar os juros simples, porque na minha concepção é mais fácil. Então, na hora da escolha, com certeza eu vou escolher sempre os juros simples. Então, é uma questão de juros simples, onde ele está pedindo o quê? O valor da taxa de juros cobrada. Ele quer saber isso. Então, é uma questão de juros simples, onde ele quer saber a taxa. Legal. Primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Então, para resolver, entra em cena a segunda técnica, técnica R. Para resolver uma questãozinha de juros simples, nós vamos utilizar a fórmula. Não faça de cabeça. Utilize a fórmula. Então, o bizu é usar a fórmula. Então, vamos lá. 100 lero lero. Qual é a formulazinha do juros simples através do método MPP? Porque juros é igual a CIT sobre 100. Mas antes de aplicar a fórmula, eu vou mostrar para você aqui, eu vou montar para você, melhor dizendo, a linha do tempo. Ó, está aqui, ó. Custa. O preço à vista. Deixa eu até chegar um pouquinho para frente. Para não embolar o meio de cá, pô. Vamos lá. Ó. É o inimigo agindo, está vendo? É o inimigo. Fazer aqui a linha do tempo. Valor à vista. 200. Só que ele pagou, né? Como é que ele fez esse pagamento aí? Ele pagou em duas prestações mensais iguais. Uma no ato. E outra, um mês após, no valor de R$120,00. Eu vou até colocar aqui, ó. Um mês após, no valor de R$120,00. Aí, na linha do tempo, fica muito fácil, né? O entendimento. Por quê? Se você pagou, se você pagou, tem que abater. Então, o seu saldo devedor hoje, com a Casa de Bahia, é de R$80,00. Pensa comigo. Pô, custa R$200,00. Você pagou R$120,00. Então, você está devendo quanto para a Casa de Bahia? R$80,00. Correto? Só que passou um mês. Passou um mês. Passou um mês, ele te cobrou quanto? R$120,00. Ele te cobrou juros? Sim, cobrou juros. Pô, Marcão, esse cara me cobrou aí, essa loja me cobrou aí, uns juros de R$40,00. Por que, tio Marcos? Pô, custava R$80,00. Um mês depois, ele me cobrou R$120,00. Pô, ele me cobrou quanto de juros? R$40,00. Em cima de qual valor? Em cima de qual capital? Em cima dos R$200,00? Não. Em cima dos R$80,00. Em cima do valor da dívida. R$200,00 não existe mais. Então, é em cima de qual valor esses juros? Em cima dos R$80,00. Durou quanto tempo essa brincadeira aí? Um mês. E ele está querendo saber o valor da taxa de juros. Aí, eu vou substituir ali. Juros, olha aqui a fórmula. Juros, 40, é igual ao capital, vezes a taxa, vezes o tempo, sobre 100. Aí, a aplicação de fórmula. Faca 1, 0. Pou, pou. Cabeça de gelo. Vai ficar 40. É igual a 8i sobre 10. Deixa eu sair daqui. 10 está dividindo. Vai passar para o outro lado multiplicando. Vai ficar 400. É igual a 8i. I é igual a 400. dividido por 8. Vai dar 50. Então, a gente cobrou aí uma taxa de 50%. Cabarito. Letra D. E está aí a correção do Quiz MPP. Mas não vai embora, porque eu tenho um convite para te fazer. Está rolando o Intensivão BB de Matemática. É um evento totalmente online e você não pode ficar de fora. Está legal? Esse evento, na verdade, começou ontem. Vai do dia 3 ao dia 5 de abril. E esse evento é 100% gratuito. E para participar é muito simples. Para participar é muito simples. Basta você entrar aqui no grupo do WhatsApp. Que você vai ter todas as informações. Está legal? Entre no grupo. Está colocando o link aí agora. Entre no grupo do WhatsApp. Que você vai ter todas as informações do evento. Hoje vai ter mais uma horinha. Hoje à noite vai ser a nossa segunda aula. Então, você não pode perder. E no final desse evento, o mais legal é isso. Mais um motivo para você estar dentro do grupo do WhatsApp. Presta atenção. Reta final. E você está na espera de um milagre. Então, um milagre pode acontecer. Então, no final desse evento, Nós vamos lançar o nosso curso Intensivão Premonição Bebê. E esse curso, esse curso intensivo, ele pode te salvar. Beleza? E quem estiver dentro do grupo vai ser contemplado com desconto em samba. Legal? Então, se você quer um curso enxuto nessa reta final, Se você quer praticar bastante exercícios nessa reta final, Cara, essa é a oportunidade. Entre no grupo. Lá nós vamos passar todas as informações. E no final do evento, nós vamos lançar o curso. E você será contemplado com desconto em samba. Só vai ter acesso ao desconto quem estiver no grupo VIP. Legal? Então, entra aí no grupo. Lá você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Vá lá. Entra no grupo. Porque é tudo nosso. Legal? E hoje, você é o meu convidado. Eu te espero hoje na live, às 20 horas. 20 horas em ponto. Vai ter uma aula desse evento. Ontem foi a aula do Renato. Hoje será a minha aula. Beleza? E você, como sempre, é o nosso convidado. Legal? Então, é isso aí, família. Recado dado. Corrigido. O quiz foi corrigido. Tudo lindo. E vamos juntos. Porque uma vaga é nossa no bebê. Insista, persista e não desista. Matemática, olha. Para passar. Valeu, família linda. Um abraço. Tamo junto.